Bom dia, saudações a quem está aí do outro lado, a quem fala é o Colo Atremura. Estou aqui para, mais uma vez, analisar não, ver mais um vídeo de um humorista que eu gostei a princípio, então vamos analisar, vamos conversar um pouco sobre a opinião deste humorista. E o humorista em destaque hoje é o grande artista Orlando Kikwassa, ele que é um dos integrantes do grande grupo, do melhor grupo de humor em Angola. Os Tunesa, ele foi ao programa na placa e falou quem é o melhor humorista de Angola e também falou o porquê que esta pessoa é o melhor humorista de Angola. Então fique atento, porque eu também vou acrescentar algumas coisas na opinião do grande Orlando Kikwassa. Isso que eu vou fazer, errado, errado, porque no livro 48 Leis do Poder, errado em termos de hierarquia, eu não poderia acrescentar nada na coisa que o Orlando falou, mas é para tudo na base do humor. Vamos lá, vamos lá. Começa então. O apresentador o perguntou qual é o melhor humorista. ele falou o Costa Vilola, até aí concordamos com a opinião dele. Quem não concorda respeita, pelo menos. Ele perguntou o porquê. O Costa é natural. O Costa é natural. O Costa é natural. O Costa é natural. Segundo o que deu para ouvir, o Costa é o melhor humorista de Angola, porque é natural. O Costa é o melhor humorista de Angola, porque é natural. Até aí respeitamos a opinião do grande Orlando Kikwassa. Pensando nesse contexto, posso dizer que a gente, Formiga, não é o melhor humorista de Angola. Não é natural. Ele é grande, acho que já usou anabolizante, não é natural. Richa Gago não é natural, era escuro, agora está maduro. E a Papi não é natural. Tiago gosta também, não é natural. É muito artificial, o Tiago é muito dos cremes. E também estava aqui a pensar uma coisa que vocês, querendo ou não, vão concordar comigo. Eu acho que este apresentador, deixa eu recuar um pouco. Esse mulato não está no nível de perguntar ao Orlando Kikwassa qual é o melhor humorista do país. Porque o Orlando faz parte do melhor grupo de humor do país. O grupo que já conquistou tudo, já fez de tudo, nesta fase, depois de 20 anos, a fazer humor. O foco do Orlando não é mais falar quem é o melhor, porque ele já fez tudo. O foco dele é pensar outras coisas. Esse apresentador, bicho, vou usar essa palavra, ele não é o melhor apresentador da Angola. Ele não tem experiência, nem currículo, para fazer essa pergunta. Se eu fosse o Orlando, eu não responderia. Até porque nunca vi Jumar Vemba a ser perguntado qual é o melhor humorista da Angola. Nunca vi Ari Editusa a ser perguntado qual é o melhor cembista ou que zombeiro da Angola. Mas os humoristas, meu pai, os humoristas. Humorista logo que chegou, qual é o melhor humorista da Angola. Não sei se isso acrescenta alguma coisa no programa. É uma pergunta que engaja. Só perguntam. Qual é o melhor humorista da Angola? Humor tem limite? Já é possível viver do humor? Essas três perguntas. Quando eu consegui 20 anos de acta, já não vou responder. E o Orlando poderia falar, não, não, prefiro permanecer em silêncio. Porque ele, se não é o melhor, anda com os melhores. Ele não precisa escolher o melhor. Gosta melhor porque é natural. Eu sou natural, não eu tremo, né? Tremo. É uma pessoa espontânea. Eu adoro muito a capacidade que eu tenho. Eu também adoro. Eu também adoro. Eu também adoro. Você é natural. É natural. Eu sou uma pessoa. Eu digo que sim. É uma pessoa que tem um coração puro. Sabe? E outra coisa. Eu gosto de ter um coração puro. Então, eu digo que é um coração puro. É tipo, se nós olhamos para o sistema nacional e fazer comparações com outros jogadores, há alguns jogadores que não têm o tempo, são bons, mas não tem coração. Então, às vezes, para ser bom, também tem que ter uma situação. Uma situação importante é ter o humor, principalmente, o humor para as outras. O humor para o próximo, histórico, é que faz um grande homem. Então, é por isso que eu digo que o Costa é, para mim, não é? É o grande humorista que eu tenho. Como creio. E assim, falando de mais alguns, eu já vou falar o tigre. Se falar outros, eu já vou falar o tigre. Talvez se falar, já, mas, por referência, no humor, já há bastante tempo, nós tivemos que o Cisco, que foi um grande humorista nacional, não tenho... Tipo, resumindo, ele falou, o melhor humorista é o Costa, porque é natural, tem coração puro, ou bom coração, se importa com as pessoas. Até aí, concordamos. Mas esse apresentador não é ninguém, não é ninguém na televisão. Nem os piores, ele encosta. Está vendo? Eu, quando tiver a estrada, esse tipo de pergunta, vou falar, não respondo. Me respondem, não. Quem é o melhor apresentador da Angola? Para matar já. O mal tem limite. O jornalismo tem limite. Os jornalistas podem ditar o comportamento de uma determinada sociedade, podem influenciar na aceitação de alguma coisa imposta pelo Estado. O jornalismo tem limite. E esse daí tem trança. Eu vou estar discutindo quem é o melhor que o indivíduo que meteu trança. Isso é brincadeira, mas teve bem um Orlando que coça, né? Costa Vilola, o Costa é humilde, tem bom coração. Já vi radiografia dele do tórax. Não tem cardiomegalha, não tem. Não tem. Não tem. Tem bom coração. Não tem coração grande. E a... O coração dele é puro, é puro. E a conta tá bom, a conta tá bom. O apresentador é que é gato. Orlando, da próxima vez, não comece a responder mais esse tipo de pergunta. Essa pergunta não faz sentido pelo teu tempo de estrada. Isso é tipo perguntando calado, é possível viver do humor? Não faz sentido. É tipo perguntando, Anselmo, estás a ver dinheiro? Com a música. Anselmo, qual é o maior cantor da Angola? Não faz sentido. Chega um nível, que o teu foco é outro. Não é porque você vai saber quem é o melhor. Você tem casa, carro, mulher, dinheiro, estabilidade. Quero lá saber quem é o melhor. Brincadeira. Mas é... Tava a brincar, né? Tava a brincar. Tudo na base do humor. Já, tudo na base do humor. Vou passar embora. Mas essa foi a análise rápida da passagem do Orlando Kikwasa no programa Placa. Ou na placa da quem falou com o Lutrimura. Diretamente da sua penthouse. A ideia é gerar grande conflito. Mas é embora.